Ruxando shorts Mas por que será que as tartarugas comem plástico? Porque o plástico pode absorver o aroma de outros animais marinhos E a sacola pode parecer uma água viva, que a tartaruga também come Olha o que tinha na câmera que achei no quarto do hotel Tinha um vídeo de uma pessoa aleatória parada O mais legal é que foi gravado três dias antes do dia que ele postou esse vídeo Não gasta seu dinheiro em tênis caro Gaste com o que você quiser Essa é a razão pela qual você nunca deveria usar a minha alta Ele não termina a história, mas pelo que eu achei é só uma história fake de terror Sobre um professor que dá essas meias para as crianças e ela marca as pernas delas E um cúmplice do professor sequestra as crianças depois com essas marcas Olha só, você sabia que requentar o café pode fazer muito mal? Ele oxida e possivelmente ele vai te dar alguns problemas gástricos Onde é melhor ser pobre? No Brasil ou na Europa? Na Europa por questões de segurança e o poder de compra com salário mínimo Agora ser pobre, imigrante e estar longe da família é o que dificulta essa questão Por que diabos o Haaland corre todo troncho? Ele desenvolveu essa forma quando fazia atletismo E isso ajuda ele a correr mais rápido com a posição do seu corpo O que eu encontrei no celular do meu namorado me fez chorar Ela encontrou uma lista de coisas que o namorado escreveu que agradavam ela E o que mais emocionou ela foi saber que ele era inscrito no cara que fica